Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Neste segundo bloco, candidato pergunta para candidato. A ordem das perguntas foi definida previamente por sorteio. Eu lembro que o candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta. A resposta deve ter até um minuto e meio. Então, o candidato que fez a pergunta tem um minuto para a réplica e o candidato escolhido 30 segundos para a réplica. Quem começa a rodada de perguntas é a candidata do PV, Claude Mery. Para quem é a pergunta, candidato? Eu vou fazer a pergunta para o candidato Toninho. 30 segundos, candidato. Candidato, a obra de revitalização do centro da cidade tem causado muita polêmica. A população não aprovou a maneira como foi construída a ciclovia ali na Mare Tereza e que reduziu as faixas de rolamento para carro e para ônibus. A população não aprovou a construção dos quiosques na Orla do Banhado. A população não aprovou as obras da Avenida 9 de Julho. E mais do que tudo, a população não aprovou os 12 milhões que foram gastos nessas obras nesse momento de crise. O senhor concorda com essas obras? O senhor tem uma proposta para o centro da cidade? Um minuto e meio para o candidato do PSTU, Toninho. Olha, essa pergunta é importante no seguinte sentido. Eu acho que nós precisamos não só revitalizar o centro, mas também a periferia. Todos os lugares onde tem bastante comércio, então é preciso revitalizar. Agora, eu não tenho nenhum acordo com aqueles quiosques colocados na Orla do Banhado. Penso que aquilo não serve, deveria fazer coisas diferentes. O Banhado, nós precisamos preservar aquele Banhado. Por exemplo, eu tenho a opinião e tenho uma posição, e se for eleito vou impedir, a chamada Avenida que eles estão querendo que atravesse todo o Banhado. O Banhado é o pulmão de São José dos Campos. Tanto anteriores como o atual, está tentando destruir, tentando fazer uma avenida ali. Acho que isso não pode, nós devemos evitar. E penso que é onde já se viu gastar esse valor que é gasto na revitalização do centro. Penso que nós devemos, inclusive, ter uma forma transparente, saber exatamente onde se gasta isso. Porque, na verdade, em toda obra pública nesse país, nós sabemos que tem desvio, que tem corrupção, não é possível mais isso. A população brasileira já não suporta mais. É mensalão, é lava-jato, é tudo isso que se tem. E penso que 12 milhões é muita coisa. Eu faria diferente, assim como os arquitetos estão dizendo que, na verdade, deveria ter espaço do outro lado da avenida e não naquele lado que foi colocado. Faria totalmente diferente. Não tenho nenhum acordo com aquela forma que foi feita. E mesmo porque os quiosques, então, é de uma coisa horrível, que cobre toda aquela paisagem belíssima que é o cartão postal de São José dos Campos. Um minuto para a réplica da candidata Claude Mery. Muito bem. Eu também não concordo com essas obras de revitalização do centro. A revitalização do centro da cidade não se faz apenas com obras. Se faz com as pessoas frequentando o centro da cidade. É preciso ter atrativos para que as pessoas frequentem o centro da cidade. Eu vou fazer um projeto de revitalização do centro da cidade. Eu vou garantir segurança com mais guardas municipais, com policiais da atividade delegada nas ruas da cidade. Eu vou garantir iluminação nas praças públicas e nas vias públicas para que a população tenha segurança. Eu vou levar para o centro da cidade faculdades públicas na área de humanas para que haja frequência de jovens no centro da cidade. E atraia, com isso, um comércio diferenciado para o centro da cidade de gastronomia e de restaurante. De restaurante e gastronomia. Dez segundos. Eu vou colocar no centro da cidade uma escola de música no antigo prédio da coletoria. Tempo esgotado, candidata, a 30 segundos para a réplica do candidato Toninho Ferreira. Olha, eu penso que nós devemos levar a população ao centro. Inclusive, reurbanizar o centro. Penso isso. E por isso, inclusive, muito prédio que está vazio, nós devemos reocupá-los. Inclusive, botar a população pobre a morar também no centro. Por que não? Porque o pobre tem que ser sempre jogado para a periferia e cada vez mais distante. Porque onde tem infraestrutura, o pobre não pode morar. E outra coisa que nós temos que fazer é o seguinte. É ver a mobilidade, porque o que falta aqui é um transporte decente, necessário, barato, para que a população também possa frequentar o centro. Ok, tempo esgotado, candidato. Vamos à sequência do debate. Agora, quem pergunta é o candidato Luiz Carlos Oliveira Dupem. Candidato, para quem vai a pergunta? A pergunta vai para o Felício Ramut. 30 segundos, candidato. Felício Ramut. O senhor, como administrador, que está se apresentando, o senhor, essa gestão atual, do jeito que se gasta dinheiro, sem nenhum planejamento, o senhor vai continuar com essa mesma política de administração, sem ter planejamento? 10 segundos. Ok, pergunta feita. Um minuto e meio para a resposta do candidato Felício Ramut. No atual governo do PT, falta prioridade, falta gestão adequada para lidar com o dinheiro público. Eu tenho saído, fiz mais de 90 reuniões nos bairros, andado 110 quilômetros a pé pela cidade, e encontro em todos os lugares que visito fornecedores da prefeitura com seus pagamentos 90 dias atrasados. É o aluguel, é uma pessoa que aluga para a prefeitura, é as entidades sociais, é as vans que transportam deficientes. A cada lugar que se vai, se encontra gente com o pagamento atrasado. Isso não pode acontecer. Existem obras sendo feitas pela cidade e não se pode deixar que as pessoas deixem de receber seus pagamentos em dias. No governo do PSDB, nós nunca atrasamos com os fornecedores. Lidar bem com os pagamentos é dar o exemplo. Um prefeito tem que fazer assim. Hoje o que está acontecendo na cidade é o que a gente vê como se na sua casa você devesse para a padaria, devesse na farmácia, mas quisesse construir uma piscina no quintal da sua casa. Obras sem a menor necessidade, que não beneficiam a população, como eu poderia dizer, por exemplo, o Observatório Astronômico, onde nós estamos gastando 35 milhões de reais e falta de pirona na rede de saúde. Falta esparadrado. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Um bom gestor sabe eleger as prioridades e colocar o dinheiro no lugar certo. Um minuto para a réplica do candidato Luiz Carlos Oliveira. Realmente, essa gestão atual, ela não tem prioridade nenhuma. Se gasta dinheiro, ao bel prazer, sem saber no que precisa e aonde deve ser gasto. Foram citadas algumas obras. Agora, a pior coisa que está acontecendo há 35 anos, nessa cidade, que a prefeitura não atrasava aluguéis. Hoje ela chega a atrasar há quatro meses. Todo esse asfalto que está sendo feito na cidade são as linhas de ônibus, que o dinheiro é federal. Mesmo assim, teve obra paralisada por falta de pagamento de massa asfáltica. Olha onde nós chegamos. Dinheiro mau gasto, sem prioridade, sem o menor planejamento. Não podemos continuar nessa situação. Por isso eu quero a administração José dos Campos, para ter uma administração séria. Quando eu for fazer uma obra, para evitar essa inscrição, eu vou ter o seguro de termo de obra. Que quem vai pagar a multa é quem parar a obra e quem atrasá-la. 30 segundos agora para a réplica do candidato Felício Ramut. Eu quero fazer um alerta a vocês que estão nos assistindo. Tudo indica que vai se repetir em São José dos Campos o que aconteceu no governo Dilma do PT. Quando logo após as eleições, a cidade parou. Parou porque não conseguia honrar com seus pagamentos. O país parou e tudo indica que isso vai se repetir aqui na cidade de São José dos Campos. Vai aqui o meu alerta. Nós temos que estar atento para que o que aconteceu em Brasília não se repita aqui em São José dos Campos. Seguimos com o debate dos candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Agora, de acordo com o sorteio realizado previamente, a pergunta é do candidato Shakespeare Carvalho do PRB. Para quem vai a pergunta, candidato? Perguntar para o Luiz Carlos. Pois não, 30 segundos. Luiz Carlos, candidato, a saúde da nossa cidade já é como no Brasil todo, já tem os problemas. E na cidade de São José dos Campos nós temos mais de 600 milhões para investir na saúde. O que está acontecendo? É falta de gestão? Qual a sua opinião? O que você faria, candidato? Um minuto e meio para a resposta do candidato Luiz Carlos Dupem. Candidato Shakespeare, você tem toda a razão. A má gestão na saúde de São José dos Campos, ela está muito declarada. Por exemplo, se investe muito dinheiro, se gasta muito dinheiro só no hospital da Vila Industrial. E temos vários hospitais nas cidades que também precisariam de incentivos. Para vocês terem uma ideia, o hospital municipal, ele recebe por procedimento cinco vezes e meia a tabela do SUS. Quando os filantrópicos recebem uma vez e meia. Então, o dinheiro é mau gasto. Não tem gestão na saúde. Quando se abre uma UBS, tem que se abrir completa. Uma UPA. Tem que ter pelo menos um médico. Tem que ter pelo menos um remédio. Agora, a solução é gastar bem. Nós atendemos os planos de saúde particulares, atendem 48,2% da população e gastam em torno de 500 milhões por ano. E a Prefeitura atende 50,8% da população e gasta quase 700 milhões de reais. Então, o dinheiro está sendo mau gasto. Não tem prioridade no que se gasta. Gasta, por exemplo, o puxadinho lá do Hospital da Mulher, que fala o que é o Hospital da Mulher. Aquilo não é nenhuma clínica. Por quê? Pegaram equipamentos de outras unidades e levaram para lá. Se tiver um problema sério, uma intercorrência, ninguém não tem como atender a paciente que vai estar lá. Vai ter que esperar chegar a ambulância para levar até o hospital. Porque aquilo ali não serve como hospital. Um minuto para a réplica do candidato Shakespeare Carvalho. No meu governo, a saúde é prioridade. Vai ser prioridade. Nós temos que entender que nós estamos com 600 bilhões e precisa ser melhor investido. Você que está me assistindo aí em casa, sabe da demora para realizar o exame. Você sabe da demora de marcar especialista. São mais de 6 mil pessoas esperando e aguardando cirurgia. Por quê? Cortou-se o convênio com as entidades, as parcerias com as entidades que podem realizar de imediato essas cirurgias. Vamos zerar a fila de cirurgias. Vamos dar atendimento digno para a população. E principalmente, vamos fazer a integração da saúde. Para que a UBS, a UPA e o pronto-socorro e a Secretaria de Saúde se conversem. Para isso, tendo um cartão que vai integrar toda a nossa saúde. Dando qualidade de vida para a população. Uma saúde digna, uma saúde melhor, uma gestão competente, com firmeza, eficiência. Como prefeito, o prefeito precisa tomar posicionamento na saúde. Não podemos deixar para aventureiros que aparecem na cidade e não conhecem a nossa cidade. Você que fica na fila para marcar a consulta, você vai poder marcar através da internet, acompanhar através do seu celular. Essa é a nossa proposta para a cidade de São José. Muito obrigado. Agora temos 30 segundos para a tréplica do candidato Luiz Carlos Oliveira. A saúde realmente é um problema muito sério e não é vista há muito tempo pelos administradores que passaram por aqui. Haja vista, mesmo sendo uma ótima administração como eles pregam, tinha fila sim, tinha maca nos corredores do hospital municipal na administração do PSDB. E também agora continua na administração do PT. E não mudou, não mudaram o gestor dos hospitais. É a mesma empresa. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato do PSDB, Felício Ramut. Para quem vai a pergunta, candidato? É para o candidato Shakespeare. 30 segundos, candidato. Candidato, a sensação em São José é que a cidade está travada. Isso do ponto de vista do deslocamento, do trânsito. O transporte público regrediu muito. Eu gostaria de saber se o senhor concorda e quais são suas propostas para a área de transportes. Um minuto e meio para a resposta, candidato Shakespeare. A cidade de São José já está travada há muito tempo. O plano viário da nossa cidade é um plano desde a época de Sobral. É um plano desde a época de Adinado. É um plano que foi planejado e executado pelos governos que vieram. Não há um novo plano de mobilidade. Não há interligação com as faixas de ônibus. Não há interligação com a ciclofaixa. A gente não consegue se locomover na cidade porque não funciona o sistema. Não adianta você fazer novas vias e não funcionar o sistema. O que nós queremos é dar para a população um transporte digno, um transporte de qualidade, um transporte pontual. Fiscalizar as empresas de ônibus para que ela possa entregar para a população aquilo que assinou no contrato. Esse é o papel do prefeito. Com firmeza, com clareza, com transparência, mostrando para a população que é possível fazer. E nós temos que fazer as interligações viárias da cidade, temos que entregar a Via Cambuí, a Via Oeste, pensar e analisar a questão da Via Banhado, fazer a Via Leste. Tudo isso não pode ficar só no mapa, só mostrando o planejamento e gastando-se milhões com esse planejamento. Nós temos que entregar para a população uma estrutura viária eficiente, que funcione. Esse é o nosso objetivo e eu vou fazer isso como prefeito. Ok, um minuto para a réplica do candidato Felício Ramut. A cidade tem um plano macroviário e, de fato, anda travada em todos os sentidos. O transporte público reduziu-se 19 mil viagens por mês do transporte público. Deixou de se fazer obras importantes como a Via Banhado. Se reduziu o número de faixas na Avenida São José e não se construiu a Via Banhado, que ligaria a Via Norte com a Via Oeste. Uma das nossas propostas também, além de dar prioridade absoluta para a Via Banhado, é fazer a nova rotatória do gás, uma solução de uma passagem subterrânea na rotatória do gás na região leste. Ali o trânsito nos horários de pico trava e é importante que se tenha uma solução viária. Também, eu não poderia deixar de falar das melhorias para o transporte público, onde a gente tem que agregar tecnologia, dando, por exemplo, informação ao usuário para o tempo real que o ônibus vai passar daqui a quantos minutos no seu ponto. Essa é uma tecnologia que já é acessível e que pode ser implementada também na nossa cidade. 30 segundos para a réplica do candidato Shakespeare Carvalho. No meu plano de governo, vocês podem observar e vocês vão ver que durante os 45 dias de campanha, todos os dias eu tenho mostrado uma proposta nas nossas redes sociais. Nós demonstramos que pode ter o ponto inteligente, que você vai ter o sinal de Wi-Fi, vai poder olhar e observar o itinerário dos ônibus, qual o horário que o ônibus vai passar e com isso, dando qualidade, pontualidade, tanto para o lazer, como para o trabalho, como para você voltar para casa. Isso é possível fazer, uma gestão inteligente, uma gestão eficiente, uma gestão firme, que você possa cobrar do prefeito e falar, eu confiei nesse prefeito, ele prometeu e agora vai ter que entregar. Esse é o compromisso que eu quero firmar com a população. Ok, candidato, seguimos com o nosso debate. Temos ainda dois candidatos para fazer perguntas. O candidato Toninho Ferreira e o candidato Carlinhos Almeida. Para responder, temos a candidata Claude Mery e o candidato Carlinhos Almeida. Então, pelas regras do debate, o candidato Toninho deve fazer uma pergunta agora para o candidato Carlinhos, para que o Carlinhos possa fazer uma pergunta para a Claude. 30 segundos para o senhor, candidato. Esse seria o meu escolhido para fazer a pergunta. Carlinhos, o senhor foi eleito prometendo mudanças, mas a primeira medida que o senhor tomou foi, inclusive, trazer para ser seu secretário, aquele que foi candidato a vice na chapa do PSDB. E botou o secretariado, inclusive, que já era anteriormente. O chefe de gabinete do senhor é o mesmo que já foi do PSDB. O senhor acha, e o senhor pensa, e acredita, que esse tipo de política é o que vai resolver o problema no país? Que se deve fazer esse tipo de política, essa ciranda entre todos os candidatos, entre todos os partidos? Um minuto e meio para a resposta do candidato Carlinhos Almeida. O meu compromisso é com a cidade de São José dos Campos. E desde o primeiro dia do meu mandato, eu busquei trazer pessoas para me ajudarem, que têm um compromisso com a cidade. Não fiquei olhando a questão de partidos políticos e, inclusive, não fiquei com coisas, olha, porque esteve do outro lado, não. Se tem compromisso com a cidade, e o Zé Luiz, que foi vice do Blanco e foi meu secretário, ajudou bastante a cidade de São José dos Campos. Porque nós temos que entender bem uma coisa. Nós precisamos de mudanças políticas, precisamos de mudanças políticas. E essas mudanças se fará com pessoas que tenham realmente compromisso com a população. Que estejam dispostas a fazer obras, a fazer investimentos, a priorizar aqueles que sempre foram colocados de lado. Você veja que tem um candidato aqui que fala de obra desnecessária. A duplicação do viaduto Canebo que nós fizemos é obra desnecessária? Não conhece a cidade, andou muito longe. O asfalto do Capão Grosso, no Buquirinha 2. Quantos anos aquela população esperou? A água no Santa Cecília 2. Bairros de São José dos Campos sem rede de água. Então, Toninho, eu estou muito mais preocupado em resolver os problemas da população, em promover o desenvolvimento de São José, em fazer uma São José para todos. Trabalhando nos bairros já estruturados, mas trabalhando sobretudo naqueles bairros que mais precisam. Estou muito mais preocupado com isso do que com o partido, o time de futebol, a cor da camisa e quem quer que seja. Um minuto para a réplica do candidato Toninho Ferreira. Você que está aí nos assistindo, percebe qual que é a diferença que tem aqui entre os candidatos. Na verdade, um foi secretário do outro, o outro foi secretário de um, o outro foi vice do outro e um foi chefe de governo do outro. O outro foi líder do governo na Câmara do outro durante muito tempo. Eu acho que isso que é preciso mudar e a população de São José dos Campos e do Brasil quer mudar isso. Não é possível a gente ver partidos que, na verdade, estão votando contra a Dilma no cenário nacional e aqui faz a coligação com o próprio prefeito. E assim também no PSDB, é dessa maneira que se faz. Nós precisamos de uma nova política. Isso não pode ser dessa maneira. Nós não queremos esse tipo de política e acho que a população já está com o saco cheio desse tipo de política. Porque, na verdade, o que eles colocam é o meu interesse da cidade. O que nós vemos é o meu interesse deles. Porque, na verdade, são coligações que ninguém entende ninguém. Isso aqui parece que ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Porque se transita dessa maneira. O PMDB, até um pouco tempo atrás, hoje é vice do prefeito e está do outro lado nessas eleições. Ou seja, é dessa maneira que nós podemos sim. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Agora, 30 segundos para a tréplica do candidato Carlinhos Almeida. Toninho, a campanha se faz com verdade, com sinceridade e com conhecimento. Você veja que um candidato falou aqui que nós estamos construindo um observatório astronômico por 30 milhões de reais. Demonstrou completo desconhecimento da cidade. Está por fora. Não sei onde ele andou nesses últimos quatro anos. Porque nós não estamos construindo nenhum observatório astronômico. Nós estamos construindo um centro integrado de educação com creche para 200 crianças, recuperando o teatrão, que é um espaço da cidade de São José dos Campos, que no tempo dele estava perdido. Muito obrigado. Seguimos com o debate. Agora é a vez do candidato Carlinhos Almeida fazer a pergunta. Ela deve ser dirigida à candidata Claude Mery, respeitando as regras do debate. 30 segundos, candidato. Claude, nós implantamos o SAMU em São José dos Campos. Já existe no Brasil há mais de 10 anos e, infelizmente, a gestão passada não quis implantar o SAMU. Nós implantamos, em dois anos, 35 mil atendimentos. Vidas que nós salvamos. De duas ambulâncias para nove ambulâncias, duas UTI, tudo espalhado pela cidade. Então, a pergunta que eu faço é por que não o SAMU antes? Candidata Claude Mery, um minuto e meio para a resposta. Olha, eu fui responsável pelo desenvolvimento do projeto do primeiro resgate de saúde de São José dos Campos, que foi feito em parceria entre a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Nós não fizemos o SAMU à época por causa do custo do SAMU. O SAMU é regional e os outros municípios não tinham como participar para pagar a conta do SAMU. Eu sei que o SAMU foi implantado em São José e há dois anos os outros municípios estão sendo atendidos regionalmente pelo SAMU, mas é a São José que está pagando a conta. Então, é muito fácil falar em fazer um programa bonito, aumentar o número de carros na rua. O grande problema é quem paga a conta. São nove viaturas em São José, são viaturas em outros municípios, municípios pequenos, inclusive, que não têm recurso para fazer frente a essas despesas. E o município de São José vem arcando com essas despesas ao longo dos anos. Muito bem, o problema não é o serviço do SAMU. O problema é a conta que o nosso município está tendo que pagar. Nós podíamos, inclusive, ampliar o serviço de resgate de saúde implantado anteriormente com mais viaturas em São José. Seria bem razoável. Assim, a gente não tinha que pagar a conta de outros municípios da nossa região. Ok, um minuto para a réplica do candidato Carlinhos Almeida. Está desinformada, candidata. Existe um consórcio dos municípios, ou todos os municípios contribuem com esse consórcio. E São José bancou o serviço na cidade de São José. Agora, veja, nós estamos salvando vidas. Nós temos hoje um resgate em São José dos Campos, onde pessoas recebem um atendimento em 15, 20 minutos. E, dessa forma, pessoas que tiveram um AVC, um acidente de trânsito grave, estão tendo uma chance maior de recuperar, de não ter sequelas. Então, eu acho que é muita falta de sensibilidade. 16 anos da administração passada não quiseram fazer o SAMU. Caraguatatuba, aqui do lado, do litoral norte, já tinha SAMU e São José não tinha. Mas agora tem. E nós não vamos deixar tirar de São José dos Campos o SAMU, porque isso é uma conquista da população, um avanço da saúde pública da nossa cidade. 30 segundos para a tréplica da candidata Claude Mery. Muito bem, candidato. O senhor acabou de falar em transparência. Acabou de falar em verdade. E acabou de dizer uma em verdade. O município de São José, por mais de dois anos, sustentou o SAMU nos municípios vizinhos nossos. Muito bem. Nós vamos ter ainda a comprovação disso, os números disso. Mas eu tenho certeza absoluta de que o município de São José, ao longo de mais de dois anos, sustentou o SAMU na região nossa aqui do Vale do Paraíba. Ok, candidata. E assim nós chegamos ao final deste bloco. Depois do intervalo, os candidatos responderão perguntas dos jornalistas. Você acompanha o debate entre os candidatos a prefeito de São José dos Campos. Eleições 2016. Você decide na Band. E aí